o filme Nosso Lar 2 que vocês chegaram a assistir agora, recente maravilhoso, cara, tem muita gente falando desse filme aí, eu não consegui assistir ainda, tá, tá, tem uma parte lá que fala dos médiuns que não trabalham então é bom o pessoal dar uma assistida, recomendo a todos que assistam, tá, médiuns que não trabalham ou médiuns que fazem algumas coisas erradas, as consequências espirituais, tá bom? Onde será que dá pra ver, não tá, mas no cinema, né, tem parece que tem aí, depois Netflix, sei lá, depois podemos conversar a respeito. Ah, conversaremos então. Então tem diferentes tipos de apometria para ter certeza se todas atingem o mesmo objetivo teria que fazer um teste, mas eu diria assim imagine várias letras de uma a cinco, temos o vocabulário todo, o dicionário tem vinte, vinte, três, vinte e quatro letras, né imagine números então, de um a cinquenta um do ladinho do outro, se você juntar aleatoriamente de dez em dez, vai ter uma combinação muito grande de possibilidades na apometria poderíamos pensar um pouco parecido, você tem várias possibilidades e um grupo trabalha com números de um a dez o outro trabalha de onze a vinte o outro trabalha dois, quatro, seis, oito, dez diferente, vão fazendo combinações diferentes no fundo é a mesma estrutura mas o modo de procedimento é um pouco diferente sempre há um resultado positivo uma pergunta que me fizeram esses dias nunca haviam feito eu posso usar apometria? alguém pode usar para fazer o mal? não, fazer o mal não é a mesma coisa que você evocar a espada de arcanjo miguel arcanjo miguel para punir alguém o que você quer prejudicar alguém vencer alguém então o bem não vai trabalhar fazendo o mal então é uma ferramenta para trabalhar para o bem prejudicar já não seria apometria a pessoa estaria só usando o nome de má fé mas não é apometria da mesma forma que a Umbanda e o Espiritismo você vai pedir para fazer mal para alguém para desmanchar um casamento para conquistar alguém para conseguir dinheiro passar por cima de alguém que está disputando uma vaga se você está forçando a situação você está fazendo mal se você está fazendo mal não são seres do bem é óbvio então não são seres da Umbanda que a Umbanda só trabalha com o bem tá bom? então a gente tem que saber às vezes o guia da luz se afasta um pouco e vem outro estou falando não exclusivamente da apometria estou falando de um modo geral em várias áreas vimos aí alguns casos de médios que aprontaram no Brasil assim faziam um trabalho maravilhoso de repente começou a corromper por causa de dinheiro por causa de sexualidade aí já não são aqueles guias de luz que estão acompanhando e como saber isso? dá trabalho é difícil né? acho que dei uma passadinha na minha colinha aqui é, tem mas daqui a pouco nós vamos abrir os comentários tem bastante comentários aqui inclusive estou vendo o pessoal comentando aí né falando dos lugares que estão e a gente fala muito sobre esse lance das guerras né as guerras impactaram o nosso planeta de uma forma tão grande que nós temos hoje vínculos todos os quatro cantos do mundo relacionados a essas guerras que ocorreram desde que a gente entende que o mundo é mundo né sim e você quando você fala sobre apometria sobre exemplos né é sempre existe alguma situação que tem um soldado romano um soldado antigo um soldado que que muitas vezes ainda acredita que está na guerra que não teve a oportunidade de reencarnar e deve ter vários aí como assim como nós outras pessoas que participaram de guerras e estão agora reencarnados né e qual é o impacto qual é a porcentagem disso normalmente nos atendimentos das guerras as guerras que abalam as pessoas e encarnações atuais nunca nunca parei pra pensar nisso mas é alto né porque eu sempre relato que teve alguma situação que é que são os exemplos mais contundentes né de pessoas que estão sentindo muita dor porque pensa pensa comigo no passado pra pessoa arrumar uma profissão não era igual hoje que você vai ser escriturário motorista vendedor numa loja não tinha muito com muito com o que trabalhar ou você era artesão ou você entrava pra pra linha religiosa você ia ser padre ou você ia ser um soldado ou você nascia rico é nobre de famílias lá da Europa digamos na Europa lá pegando como referência mas se você não nasceu ali parente de ninguém duque rei rainha você ia ser a população pobre e aí você pra querer sair daquilo o que que eu faço pra sair daqui pra ter que sobreviver sem ter que ficar pedindo comida pra todo mundo aqui entra pro exército da que é que é o que as pessoas precisam ali dentro de uma nação pra defender onde que eu vou arrumar emprego ou eu vou ser soldado ou eu vou ser religioso então é muito comum termos sido soldados e religiosos muito comum muito comum é o que repetiu durante milênios assim né e depois foi mudando agora recentemente eu não sei dizer a porcentagem talvez ah 30 40% que dos casos mais graves mas nem tudo os mais contundentes que a gente viu né de pessoas sentindo muita dor por exemplo é tem o caso de uma moça que eu conheço que ela foi soldado era homem soldado várias encarnações no dia do atendimento dela tinha muitas pessoas machucadas cortadas né orelha mãos tudo sangrando e ela não quer trabalhar com espiritualidade não trabalha até hoje tem uma mediunidade fantástica e não trabalha e aí o guia espiritual falou o Exu no caso lá né tá todo mundo aqui esperando ela ter atividade de ajuda de cura porque é assim gente todo mundo que teve mãos de sangue no passado que usaram espada machado faca revólver mãos de sangue ocasionaram sangue manchou a mão de sangue digamos assim no plano astral também tem a vibração negativa de ter tirado a vida eles giram uma chavinha no mundo espiritual e você vem com mãos de luz olha que meio aí você sempre me falaram que eu tenho mãos de cura mas eu não gosto disso já veio pra trabalhar com isso por isso que prepararam ele pra isso porque no passado a mão não era de luz não era de cura era de sangue meu filho então você vem por isso que você tem essa habilidade aí você não trabalha galerinha tudo do lado esperando e aí quando é que você vai aplicar energia em mim e me curar aqui como é que vai cair a ficha ah não vai então deixa eu lembrar você que você está devendo pra mim você fez um acordo lá no umbral pra não sofrer tanto pra vir com medo de unidade pra ajudar pessoas não está ajudando vou fazer com você a mesma coisa que você fez comigo podemos evoluir de duas formas sempre falamos isso por amor ou pela dor não está sendo pelo amor pela caridade vou descer o sarrafo em você então use a razão isso foi o que me aproximou do Wagner lá em 1997 quando eu conheci o Wagner eu fazia cursos no pessoal do IPC e eu ouvi falar que tinha um IPC era do Valdo né oi? é do Valdo Vieira eu fazia curso lá na Paulista os Pro-X com C-X tudo X né extrafísico tem uns calhamaço de X aí é projeciologia ali do Valdo Vieira e aí falaram do Wagner e eu fui assim a primeira palestra gostei e a frase que o Wagner falou que eu acho que serve pra todo mundo não acredite em nada do que eu estou falando ela serve pra todo mundo se não passar pelo crivo da sua razão se a sua razão te levou a desconfiar de algo tem boi na linha então vá comprovar com outra pessoa pra ver se é verdade ele falou não confie nem no que eu estou falando e eu também falo a mesma coisa pros meus alunos vai procurar outras fontes tem muitos alunos que vêm da Ressonance fazer curso comigo ouvir falar do meu nome lá ele não fala o meu nome mas os alunos comentam então bate as verdades batem as mentiras desmoronam as verdades se autoajudam e se comprovam então use sempre a razão quando tiver com problema vai ver médico psicólogo e parte espiritual aí você vai rastrear melhor do que vendo só uma situação casa filhos do todo conta com uma taróloga pra quem quiser conhecer pra quem quiser fazer consultas com o tarot nós temos a nossa equipe agora a Michelle Molina que está realizando sessões de tarot e pra que você possa entrar em contato aqui na descrição temos também um link de agendamento você vai cair direto com a equipe filhos do todo para agendamento de sessão de tarot então agendamentos aqui na descrição no recado que está aqui tarot casa filhos do todo com Michelle Molina certíssimo você será muito bem atendido ou atendida lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte o episódio completo está aqui na descrição ah e também se inscreve lá no nosso canal oficial filhos do todo para você acompanhar as outras entrevistas Fahel Molina falando um grande abraço